Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu organizei os três quartos dos meus filhos. Três quartos infantis, eu reorganizei começando do zero e deixei tudo muito bonitinho, muito fofinho, gastando muito pouco. Pois é gente, se você está na mesma situação que eu, que não está podendo gastar muito, então esse vídeo realmente é pra você. Eu reaproveitei muita coisa, eu pintei, eu mesma que decorei, eu mesma que fiz tudo, gente, foram tudo feito pelas minhas mãos, sozinha, sozinha mesmo, eu decorei três quartos aqui na minha casa, porque eu tenho três crianças e agora eu estou morando numa casa grande, que tem quarto pra todos eles, que era o meu sonho, fazer um quartinho pra cada filho e agora eu consegui, mas eu estava sem grana pra fazer aquele quarto bem luxuoso, aquele quarto muito chique e tudo. Então eu fiz quartos simples, mas que ficaram bem bacanas, gente, ficaram muito bonitos e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. São três folhas, eu fiz a colinha, tudo organizadinho, porque senão eu ia me perder todo, porque realmente eu aproveitei muita coisa. Então eu vou ficar colocando fotos ou vídeos aqui, vou mostrar aí mais, de alguma forma aqui na hora que eu for editar o vídeo, eu vou ver o que é que eu vou fazer, mas eu vou mostrando aqui, falando e mostrando tudo pra vocês. Então vamos começar. Eu vou começar pelo primeiro quarto, que foi o quarto que eu primeiro organizei aqui na casa, que foi o quartinho do Paulo Caleb. E eu fiz o quarto do Paulo Caleb, gente, todo colorido. Procurei assim, fazer assim uma coisa mais divertida no quarto dele. E o quarto do Paulo Caleb, pra começar, vamos lá. Eu reaproveitei uma prateleira pra colocar os brinquedos. E essa prateleira foi feita de porta de guarda-roupa. Eu pintei a prateleira inteira e usei aquela tinta spray. Eu acho que eu não tenho mais a foto dessa tinta, nem sei se eu tenho ainda ouvido, mas eu vou tentar deixar aqui do lado alguma coisa, informação sobre essa tinta. É que eu sempre uso, eu uso pra muita coisa, essa tinta aqui na minha casa. E eu pintei essa porta de guarda-roupa de verde, gente, ficou muito fofinho, ficou muito lindo. E eu pendurei a prateleira com cordão sisal. Coloquei aqui sim, no cantinho lá do quartinho dele, e ficou muito bonitinho. Simplesmente uma porta de guarda-roupa, tinta spray e cordão sisal. Continuando com as prateleiras, eu também fiz outra prateleira com porta de guarda-roupa do mesmo modo. Pintei ela com tinta spray, mas do outro bebê eu fiz de azul, um azulzinho claro. Ficou bem bonitinho, gente. Coloquei as brinquedinhas lá e ficou muito fofo. E eu reaproveitei duas portas de guarda-roupa, tá? São duas madeiras que eu trouxe lá da minha outra casa. Estavam madeiras super novinhas. Elas estavam assim bem, bem ainda conservadas. Então, eu reutilizei, super aproveitei. E o cordão sisal super segurou, super deu certo. Coloquei lá bem reforçado. E super deu pra reaproveitar essas duas portas de guarda-roupa. E também pro quartinho do Paulo Caleb, eu reaproveitei um pedaço, uma lateral do berço do meu bebê. Porque eu transformei o berço dele em um berço em uma cama. E sobrou uma lateral inteira do berço. Então, sobrou essa lateral e essa lateral ficou encostada. E eu, não, vou aproveitar ela pra alguma coisa. E veio na mente a ideia de fazer um porta-recado. Gente, o Paulo super adorou. Eu fiz um vídeo só desse porta-recado. Ele preencheu, ele decorou tudo. E ficou muito bacana. Porque o Paulo Caleb, ele sempre traz cartinha, foto e coisinhas assim da escola. Que ele gosta muito de guardar, as papeladazinhas dele e tudo. E super deu certo pra ele, gente. Ele tem sete aninhos e ele vai lá, ele organiza. Ele até colocou uma roupinha dele, de quando ele nasceu. E eu deixei lá pra ficar arrumadinho do jeitinho dele, do gosto dele, da maneira que ele quisesse. Pois é, gente. E nessa grade, eu só coloquei o barbante assim, amarradinho, de uma lateralzinha pra outra. E coloquei uns clipizinho e ele só foi encaixando lá o material, as folhinhas, fotos e tudo mais que ele queria. Ok? E foi uma super ideia. Eu super amei esse mural de fotos. Uma outra coisa que ia pro lixo, diretamente pro lixo, e eu super reaproveitei, foi uma porta sanfonada do banheiro da minha filha. Era uma porta que tava bem velha, tava bem saqueada. E essa porta já tava assim, bem gasto, gente. Horrível. E ela foi retirada, a gente trocou por uma porta nova. E o PVC ficou ali abandonado, gente, do céu. E eu disse, não, vou criar uma ideia pra ele. Então, eu desencaixei, né, todos os PVC's, assim, quem conhece porta sanfonada sabe que é uma porta que abre e fecha. E ela tem, assim, uns pedaços. E eu super reaproveitei esses pedaços, gente. Cortei e fiz uma prateleira no formatinho de casinha. Pintei essa prateleira com tinta verde. E fiz uns furinhos e passei barbante nela inteira. E ficou uma prateleira super bacana. E eu vou mostrar pra vocês aí, que não tá entendendo mais ou menos, mas eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Um vídeo só dela ensinando como que se faz. Ficou muito bonito. Pintei de verde também, pra combinar com a outra prateleira. E ficou super bacana. Gente do céu, tá muito calor aqui. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o vídeo todo aqui nessa parte, mas aqui é o lugar mais claro que tem pra eu poder gravar aqui ralando, né? Porque ele dá muita claridade, ele tá muito quente hoje. Mas eu vou gravar esse vídeo em nome de Jesus até o final. Então vamos lá. Continuando ainda no quarto do Paulo. Gente, tinha uma parede lá no quartinho dele, que era totalmente branca. E era uma parede, assim, bem grande. Então, eu disse, não, tem que criar alguma coisa pra cá, pra esse lugar, tem que dar um colorido. E eu fui batendo aqui, né, meus miocos. E acabei, gente, fazendo uma parede de carrinhos criada totalmente por mim, tá? Eu só peguei o modelo do carrinho na internet. Fiz um corte num papelãozinho. E fiz uma tinta caseira. Tem vídeo aqui também no canal. É uma tinta super fácil. Eu fiz com água, farinha de trigo e corante. Eu usei corante alimentício. E usei também uns corantezinhos, gente, que se eu conseguir uma foto, eu vou colocar aqui. Que é uns corantes que a gente compra em depósito de construção. Então, eu fiz essa receitinha dessa tinta caseira. E desenhei os carrinhos na parede. Com o molde, né, que eu tinha feito. Desenhei a mão mesmo, assim, tudo bonitinho. E ficou bem legal. E esse foi o resultado, gente. Ficou muito bonitinho. Ficou a parede mais fofa do mundo. Ele super amou quando ele viu lá a parede toda colorida. Os carrinhos todos coloridos. Mas, infelizmente, a parede com poucos dias. Eu acho que uns 15 dias, mais ou menos, que eu tinha feito essa pintura, gente. Esse trabalhão todo. Aconteceu um chuvoeiro aqui na minha cidade. E a parede, que é de carrinhos, ela pega a chuva do outro lado. Então, a tinta começou a descascar. Começou a encraquelar toda. E os carrinhos começaram a cair. Aí, eu tive que desistir dos carrinhos. E tirei toda a pintura. E fiz uma outra parede. Mas, assim, não é porque a tinta não funcionou. Não é porque a tinta não deu certo. Super deu certo, gente. É porque a parede pegou umidade e a tinta não suportou. Entendeu? Então, ela começou a encraquelar e caiu toda. Tanto essa tinta deu certo, como eu vou mostrar agora pra vocês uma outra parede que eu fiz também com a mesma tinta de farinha de trigo. E essa tintura está lá até hoje. Eu fiz umas bolinhas em uma outra parede, que é no outro lado do quarto dele. E essas bolinhas estão lá até hoje. Eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá. Olha só, galera. Essa foi a parede de bolinhas. Que eu fiz com a mesma tinta. E ela está aqui, ó. Fiz do chão até lá em cima. A parede do Paulo Caleb, ela é uma parede pintada de super cal. E super, ó. Super deu certo a tintura. Deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, pra você ter uma noção. Tá vendo? E a parede ficou assim. E reaproveitando ainda, né? Falando do que eu reaproveitei. Essas plaquinhas aqui, ó. Elas são PVC também. E eu encaixei aqui. Como no quarto dele tem esse canto aqui, gente, ó. Que faz uma voltinha. Um cantinho de parede. Tá vendo? Então, eu só encaixei a prateleira aqui, ó. E vim trazendo ela toda até aqui na outra parede. Então, ela tá só encaixada mesmo entre essa parede e essa que faz o cantinho aqui, ó. Tá vendo? E elas são PVC. São pedaços ainda da porta sanfonada, entendeu? Esse pedaço aqui é um pedacinho estreitinho, ó. Ele bem curtinho. Acho que tem só três dedinhos. E ela super encaixou aí e deu certinho pros brinquedinhos pequenos. Olha só, como vocês estão vendo. Então, essa foi mais um reaproveitamento. Tá bom? Então, assim, gente, como a parede de carrinhos não deu certo, super desmoronou todo o meu trabalho. Foi feito tudo em vão. Quando eu vi que começou a chover, que começou a cair lá toda a decoração que eu tinha feito, todo o meu trabalho. Eu fiquei super triste, porque nem durou muito, gente, pra ele aproveitar, assim, né, a decoração. Então, eu tive que tirar tudo, repintei a parede de branco e tive que refazer com uma outra decoração. Então, eu pesquisando na internet, mais ou menos, uma ideia do que eu queria fazer. E eu queria também uma coisa prática, eu queria uma coisa fácil, barata. E eu tive uma ideia, pela internet, né, de fazer uma parede de mãos. Eu vi a fotinha lá e eu achei que ficou bem interessante. Eu disse, não, vou tentar fazer aqui com o Paulo Caleb também. E a gente fez uma parede cheia de mãozinhas, gente. Mas as mãozinhas foram só as mãozinhas dele. Porque o quarto era dele e eu queria que ficasse uma marca, assim, registrada dele. Então, eu pintei as mãozinhas dele com corante. Eu pintei com corante alimentício e também usei esse corante que a gente compra em depósito de construção, tá? Então, eu pintei as mãozinhas dele e a gente fez um vídeo também só dessa decoração. E ficou muito, muito bonito. Ele super gostou e a gente super se divertiu fazendo essa parede. Ainda, gente, no quarto do Paulo Caleb, um outro dia, assim, depois de já ter arrumado o quartinho dele inteiro, eu tava andando pela rua, saí pra resolver alguma coisa e vi um rapaz, um menininho, assim, fabricando pipas, gente. Ele mesmo tava fazendo as pipas dele. Pois é, então eu vi esse menininho fazendo essas pipas e o Paulo Caleb, ele gosta muito de arraias. Não sei se arraias ou pipas que vocês chamam aí na cidade de vocês, né? Aqui nós chamamos de arraias. E ele gosta muito. E eu tive a ideia de comprar, gente, o menino tava vendendo por dois reais. Eu achei muito baratinho e era uma mais linda do que a outra. Eu comprei quatro pipas. E eu trouxe pra casa porque ele gosta. Mas eu pensei, eu vou encaixar na decoração do quarto do Paulo de alguma forma, não sei como. Então, chegando em casa, eu tirei uns quadrinhos que eu tinha colocado na parte da cama dele e encaixei as pipas na parede. Gente, ficou muito bonitinho. Super deu certo lá com o quarto dele, que é super colorido. E ele também gostou muito, né? Ele ficou super animado. E foi uma decoração de dois reais que super deu certo na cabeceira da cama dele. Prontinho, gente. Então, esse foi o quarto do Paulo Caleb. O quarto do Paulo Caleb foi o quarto que eu mais reaproveitei. Eu tenho o tour completo desse quarto aqui no meu canal, tá bom? Entra aqui no meu canal e acompanha tudo. Eu tenho uma playlist só dos tours pelos nossos quartos. Ok? Então, vem conferir. Então, vamos agora pro outro quarto, que é o quarto do bebê da casa. Gente, ele tem dois aninhos. Eu fiz um quarto, assim, bem de bebezinho, um quartinho bem puxado mesmo, assim, pra idade dele. E eu fiz um quartinho dele tentando, né, colocar as cores. Amarelo, branco e verde. Tentei, assim, não fugir muito desse foco. E ficou muito bonitinho, gente. E vamos lá para as coisas que eu reaproveitei nesse quarto. Então, no quarto do Pedro Lucas, eu reaproveitei... Gente, tá muito, muito calor. Meu Deus, tô sufocando. No quarto do Pedro Lucas, eu reaproveitei uma prateleira de febre. Foda a prateleira, gente. Bem velha. Mas nossa prateleira tava muito, muito velha mesmo. Deixa eu me arrumar primeiro, tá? Meu Deus, eu paro o vídeo pra se arrumar. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Gente, era uma prateleira bem velha, bem velha mesmo. Quando eu cheguei aqui nessa casa, essa prateleira já se encontrava lá no meu quintal. E ela tava bem velha, o ferro já tava, assim, toda descascando, tintura saindo, tudo enferrujadinha mesmo. E eu disse, agora eu vou reaproveitar ela pra alguma coisa. No momento, eu pensei em colocar na minha cozinha. Então, deixar lá fora, assim, pra colocar material de limpeza, essas coisas. Mas aí, o quartinho do Pedro tava precisando de um toque, assim, meio especial pra colocar brinquedo. Se não, vou reaproveitar essa prateleira. Peguei a prateleira, gente, e dei um jeitinho nela. Pintei ela com tinta spray, lixei e ela ficou novinha de novo. E eu coloquei lá no quartinho dele uma prateleira muito, muito antiga, bem velhinha. Eu acredito, gente, que essa prateleira é muito, muito velha. Porque na situação que ela estava, e realmente, eu renovei ela todinha e ela deu um toque, assim, bem bacana pro quartinho dele. No quarto do Pedro, eu pesquisei, gente, o meu sonho, tudo que eu queria mesmo, assim, era comprar aqueles tapetões, assim, infantil. Aqueles tapetes de carrinho, aqueles tapetes, assim, bem decorativo e tudo. E eu fui pesquisar, sonhando eu que era baratinho, gente, um absurdo de carro. E eu pensei, nossa, eu não vou ter condições de comprar um tapete desse pra ele, pelo menos agora, não, né? Nesse momento que a gente tá, assim, tentando economizar o máximo que eu posso, não vai dar certo. Eu pesquisei de um canto e outro, e eu fui tentar comprar também aqueles tapetes peludinhos, assim. Gente, tava de 200 reais pra cima, pelo menos aqui na minha cidade eu não encontrei barato. Quando eu encontrava barato, era bem pequenininho, assim, e eu queria uma coisa bem grande pra colocar no quarto dele. Eu queria também bem colorido. Mas que não fugisse muito, assim, do foco da decoração. Então, eu tive uma ideia de comprar uma manta. Sabe aquelas mantas fofinhas que você se enrola? Aquelas mantas mesmo de dormir, manta de casal? Eu comprei uma manta de casal azul com branca. Estiquei lá no quartinho dele e super deu certo, deu um toque bem especial. Eu fiquei encantada quando eu vi o quartinho dele todo arrumado e aquela manta toda esparramada ali no chão, gente. Por apenas 25 reais. Porque eu pesquisei tapetes, tapetes lindos, maravilhosos, que realmente valia a pena você pagar caro por aquele tapete. Mas, as minhas condições não permitiam, né? Então, eu comprei essa manta por 25 reais e super fiquei satisfeita com essa mantinha lá no quarto dele. E ele super aproveita, gente, essa manta. Ele brinca, coloca brinquedo, ele se deita, ele bola na manta, ele tira do lugar. Depois, ele mesmo coloca de novo. E o quarto ficou lindo e deu um toque super charmoso. Super amei esse detalhe. Então, gente, ainda no quartinho do Pedro, eu fiz um quadrinho de PVC, porque ainda sobrou bastante PVC. E eu tava procurando mais decoração, eu queria coisa mais colorida pra encaixar lá no quartinho dele. Então, eu tive a ideia de fazer um quadro com os PVC's. E eu tenho vídeo também aqui no canal. Foi só os pedaços de PVC. Gente, criança chamando, criança com fome, então, eu já volto com vocês. Pois é, gente, voltando aqui pros pedaços de PVC's que eu fiz o quadro. Foi só os pedaços de PVC, assim, bem comprido, transpassado com linha de barbante. E na parte de decorar, eu pintei o PVC de verde e coloquei as mãozinhas dele, assim, todas desenhadinhas com tinta, com corante alimentício. Eu passei o corante na mãozinha dele, no pezinho dele e encaixei lá no PVC e ficou a marquinha dele lá, gente. Ficou um quadrinho muito bonitinho, ficou um formato, assim, bem legal. E eu ainda pude guardar e registrar as mãos e os pés dele com dois aninhos. E ficou tão bonitinho, gente, ficou tão charmoso. Eu achei que encaixou, assim, bem legal. Encaixou ali, perfeito, na parede verde, né, do quarto dele. E esse quadro de PVC que eu fiz pro quarto do Pedro ficou tão legal, tão legal, que eu resolvi, com mais pedaços de PVC, fazer um decoraçãozinhos aqui pra minha cozinha. Eu vou mostrar também nesse vídeo, esse quadro é da minha cozinha, mas eu vou colocar aqui só pra vocês terem ideia de como ficou lindo, como ficou fofinho, esse quadro do mesmo modelo, só pintei de outra cor e fiz ele todo de coraçãozinho. E eu coloquei aqui na minha cozinha. E ainda falando de quadros, gente, aqui no quarto do Pedro, eu também reaproveitei mais uma porta de guarda-roupa. Que eu tava andando pelo caminho, gente, ai, eu sou dessas mesmo, tá? Sou meio vergonhosa de passar e de pegar e tudo, mas essa tava tão conservada que eu não resisti e peguei. Tava andando na rua, não sei pra onde que eu tava indo, e eu vi essa porta super conservada, bem novinha. Eu disse, não, tem que levar ela porque ela vai me ter uma utilidade. E eu trouxe ela pra casa. E fiz um quadro pro quarto do Pedrinho. Esse quadro, ele fica assim, em cima do berço, na parede verde. E deu um toque bem especial. Esse quadro foi feito apenas com cola branca e papel de presente. Eu coloquei pra ele ficar na parede, como ele era muito pesado, eu coloquei nos buraquinhos que ele já tinha, mas se você não tiver, você vai ter que fazer uns quadrinhos, uns furinhos com furadeira. E eu coloquei o cordão sisal, assim, pra poder ele ficar pendurado no preguinho lá na parede, tá bom? Gente, ficou muito bonito. E também, eu fiz uma parede de nuvens pro quartinho do bebê, gente. Fiz umas nuvens amarelas e umas nuvenzinhas verdes. Porque o quartinho dele ficou assim, nesses três tons. Amarelinho, azulzinho, verde e branco. Tentei não fugir muito, pra não ficar aquela coisa muito... Muito cheguei, pra ele que ainda era muito pequeno, né? Então, eu fiz a parede de nuvens e eu fiz a parede também com tinta caseira. Mas, essa tinta caseira das nuvens, elas foram feitas com maisena. E elas não descascaram, elas não caíram, elas estão lá até hoje. Já vai fazer quatro meses que eu fiz esses três quartos. E está lá intacta, gente. Não desmanchou. Agora, já tô querendo até gaguejar. Então, assim, essa parede de nuvens, ela fica pro lado do sol. Então, super deu certo lá no quartinho do Pedro. Eu fiz o molde das nuvens numa capa de exame, né? Num papel durinho. E só preenchi a nuvenzinha por dentro. E ficou muito bonitinho. E eu usei maisena, água e corante. E o quartinho do Pedro foi isso, gente. Que eu reaproveitei. Foi o que eu consegui fazer. Super deu certo. Ficou muito lindo o quarto do meu filho. Ele brinca muito lá. Ele se distrai. Passa um tempão lá brincando com as coisinhas dele. E também tem um terceiro quarto aqui na minha casa. Que é o quarto da minha filha. Esse quarto é de menina. E ele já é um quarto pra moçota, né? A moçotinha já mais grandinha. Porque ela tem 11 anos. E ela sempre disse, mãe, eu quero uma coisa bem discreta. Não quero nada chegando. Não quero nada chamativo. Quero uma coisinha bem leve. E ela é apaixonada pelo roxo. E eu tentei buscar tudo puxado mais pro roxinho, né? Que ela não queria coisa fugindo assim do foco. Então a gente focou no roxo com o branco, né? Pro branco dar ali um pouco mais de morte pro roxo. Pra não ficar aquele roxão inteiro. Tá bom? Então vamos lá. O que foi que eu aproveitei no quarto de menina? Então pra começar, eu fiz um mural de isopor. É só um isopor, né? Daquele de largura de dois dedos, assim. Aquele bem grosso mesmo. E fiz ele todo pintadinho de tinta caseira. Justamente essa tinta de maisena. Passei a tinta todinha nele. Deixei ele todo roxinho. Ele ficou um roxo, assim, bem escuro. Um roxo bem pesado. Então ela colocou com os alfinetezinhos de cabecinha, né? Ela colocou as fotinhos dela lá. E ficou muito bonito. E também no quarto da Bruna, a gente reaproveitou uma mesinha. Gente, tô olhando pra baixo porque eu tô com uma colinha aqui, né? Porque foram muitas coisas. E a gente reaproveitou uma mesinha dela. Que a mesa, gente, tava bem gasta. Bem gasta mesmo. Tava uma mesa bem feia, bem velha. Mas ela tava, assim, bem dura, bem resistente. E eu tava com dó de jogar essa mesinha fora. Até mesmo porque a gente usaria ela, né? Pra uma coisa bem interessante. Porque ela queria uma mesa no quarto dela pra fazer a mesinha de estudos. O que foi que eu fiz? Eu comprei o papel de presente. E encapei toda a mesa com papel de presente. E cola branca, gente. Somente isso. Eu passei um papel embaixo. Tipo, hum, acho que foi uma cartolina. E depois eu coloquei o papel de presente por cima da cartolina. Simplesmente eu só encapei ela toda, tá? Com cola branca. E pintei os pés. Porque os pés dela é feito de ferro. E eu pintei os pés, lixei tudinho com tinta roxa. E o resultado ficou bem legal. Também no quarto da Bruna ainda eu reaproveitei uma estante, gente, que eu comprei aqui pra minha casa. Já tá com tempinho já que eu comprei essa estante. Essas estantes são aquelas estantes de ferro. Que elas são aquelas estantes de mercadinho. Quando eu comprei na época, eu comprei três estantes dessas aqui pra minha casa. Tinha um senhor que tava vendendo por 60 reais. Então eu comprei porque elas eram bem resistentes. E elas eram daquele ferro puro. Eu achei que ela era bem pesada. E eu achei super prático. Eu disse, não, vou reaproveitar essas estantes. E eu pintei uma pro quartinho da Bruna. Toda de lilásinho. Gente, ficou bem bonita essa prateleira. E ela utiliza lá no quartinho dela. É prateleira de ferro. É prateleira de mercadinho. Mas é uma prateleira bem resistente. E ela pintada deu um toque bem especial. E ela coloca lá. Ela coloca sapato. Coloca as mochilas dela. A perfumaria que ficou assim toda na parte de cima. E ficou bem bacana. E aproveitando a pintura, gente. Tudo feito com tinta spray, tá? Essa parte assim de pintar os móveis. Eu pintei com tinta spray. Spray. Acho que é assim que chama. E eu aproveitei e pintei o espelho também. Dei uma renovada no espelho dela. Ficou bem legal. Tava um espelho assim bem velhinho. Ele já tava todo surradinho. Mas ele tava bem conservado. Então, eu só dei uma pintura nele. E ele ficou bem bacana lá do lado da estante. E também, pra completar o quartinho da Bruna. Eu acredito que falta só isso. Que é a parede. Parede de coraçõezinhos que eu fiz. O quarto dela é inteiro. Todo branco. Então, essas coisas todas que eu fui fazendo. Foi dando um toquezinho assim bem especial no quarto. Porque foi destacando pelo quarto ser todo branquinho. Então, eu fiz uma parede. Ela disse. Mãe, não faz nada exagerado. Não faz nada. Assim, muito cheguei. Eu quero uma coisa bem discreta. Então, como ela queria uma coisa bem discreta. Eu fiz uns coraçõezinhos bem pequenininhos, gente. Uns coraçõezinhos assim de... Fiz um molde. Num... Numa cartulinazinha, né? E fiz que nem eu fiz as nuvens. Eu pintei o coraçãozinho por dentro na parede branca. E essa pintura foi feita também com tinta caseira. Tudo de pintura nas paredes foram tintas caseiras, gente. Muito baratinho. Muito fácil de fazer. E outra coisa. Rende muito. Então, eu fiz os coraçõezinhos assim pequenos. E bem distante um dos outros. E eu fiz eles assim, todos no tom de lilás também. Pra não fugir desse foco do roxo. E esse foi o resultado da parede do quarto da Bruna. Eu fiquei apaixonada. Ela também gostou muito. Ela super ficou encantada com essa decoração fácil e muito discreta. Que era exatamente o que ela queria, né? Uma coisa assim, bem suave. Uma coisa bem discreta. E eu acho que foi isso, gente. Foi tudo que eu aproveitei. Foi tudo que eu consegui fazer. E assim, foram quartos bem simples. Mas que ficaram bem delicados. Quartos que ficaram bem fofinhos. E que ficaram, de qualquer maneira, ficou muito charmosinho. E eu amei o resultado. E eu me sinto muito orgulhosa de mim mesma. Porque eu fiz tudo, gente. Sozinha. Eu não precisei da ajuda de ninguém. Eu fiz tudo de coração. E eu fiz tudo assim, aos pouquinhos. Foi demorado. Passei alguns dias para poder arrumar todos os quartos. Ainda tive que fazer o meu também. Mas o meu não teve nenhum toque assim tão especial que nem o deles. E eu tenho o tour aqui no meu canal. De todos os quartos. Eu tenho uma playlist, gente. Pelo amor de Deus. Vai assistir essa playlist completa. De todos os detalhes que estão lá. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham um bom proveito. Que vocês tenham gostado dessas dicas. Beijinho. E até a próxima. Tchau.